Olá pessoal, sou o Yugner Braga, dono do canal Entretenimento Plus Falarei sobre Kim G, Kim, zagueiro sul-coreano do Fernebate da Turquia Vem recebendo sondagens do Milan, Napoli, Everton, Tottenham e Sevilla Kim G tem 25 anos, joga na seleção da Coreia do Sul desde 2017 Fiquem com Deus, agradeço de hoje o carinho de todos e até lá Obrigado